Vamos fazer uns testes aqui em ondas curtas, aqui com Rodunga. Sua idade vale desconto da superótica São José, oferta espetacular. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Tem uma história de trás detalhes sobre o local e a forma do suporte. O senador Ciro Nogueira O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. E aí